Bom, vamos começar a nossa gravação de agora então. A primeira coisa que eu quero dizer é como é incrível e maravilhoso a gente aprender com a prática. Quando a gente está presente, quando a gente está com a atenção plena, a gente vai dando os passos na vida, muitas vezes sem ter uma imagem completa formada ainda, sem planejar cognitivamente. Mas quando a gente atua a partir do fluxo, do fluxo da vida, a partir do nosso coração, da nossa essência, a partir da nossa produtividade cíclica, a partir das nossas intuições, em presença plena, atenção plena ao momento presente, minuto a minuto, no flow, no fluxo, quando a gente vive assim, a gente vai aprendendo constantemente, vai melhorando e lapidando a experiência humana e cósmica constantemente. A nossa própria experiência, em primeiro lugar, em primeiro plano, porque a vida aqui existe para ser experimentada a partir do nosso corpo, a partir da vivência mesmo. A experiência de vida em Gaia, como seres espirituais que somos, a experiência humana é para ser corporificada, vivenciada em primeira pessoa. Então, quando a gente vai vivendo a partir do coração, do fluxo, da consciência, cada vez mais ampliada, se conectando com tudo e todos, sentindo que a gente é realmente, que somos todos um. Um com o Gaia, com a Mãe Terra, uns com os outros, um com a gente mesmo, o nosso ego com o nosso eco, o lado material com o espiritual, um com a natureza, com todos os seres, os elementais, os quatro elementos, terra, fogo, água e ar e o quinto elemento hétero, com o cosmos, com as estrelas, com os seres extraterrestres, com os caboclos e caboclas, ciganos e ciganas, arquiturianos e etc. Então, somos fractais de uma única consciência, que é a consciência crística, a consciência do Cristo Sol, Madalena Lua, ou a consciência ecossistêmica, Madalena Lua, Cristo Sol, essa consciência de que somos todos um, inteiros, integrados, uma unidade. E como somos fractais dessa única consciência, já pelo conceito de fractal, nós somos, em nós mesmos, no micro, nós somos exatamente iguais ao macro, em essência. Então, quando a gente vive a partir do coração, a partir do fluxo, a gente vai experimentando a vida, momento a momento, em presença e com consciência, a gente vai aprendendo e lapidando no caminhar. Aquela frase que eu amo, que eu sempre cito, né, do Antônio Machado, em português, aquele caminho, aquele poema dele, Caminhantes, né, que ele fala, o caminho se faz ao caminhar. Eu amo essa frase, e de fato é isso, viver no fluxo. Cada passo que a gente dá, mostra pra gente o próximo passo. Não tem como ter um cronograma anual, quiçá mensal, quiçá diário, é minuto, é minuto.